E aí pessoal, seja bem-vindo, você está no canal Céu. Hoje eu vou passar para vocês aqui, dica do S8 Plus, ou S8 normal mesmo, tá? Antes de começar esse vídeo, eu peço a você que se inscreva no canal e deixe o seu like aqui, que é importante. E se inscreve em outro canal que eu criei, tá? O canal de Reciclo vai aparecer no final do vídeo, é só você dar um clique na minha foto que já vai fazer parte do canal, tá? Vamos lá. Hoje eu vou falar para você aqui um erro que acontece, não é com todo mundo, mas já aconteceu, do S8 Plus. Ele não ligar mais após a atualização de software, tá? O que você tem que estar fazendo aí quando isso acontecer, tá? Bom gente, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é verificar se a bateria possui carga, tá? Se ela possui essa carga suficiente, tá? Se você ficar na dúvida, deixa no carregador por uns 20 minutos até aparecer o logo de carregamento aí da bateria, tá bom? Outra coisa, gente, é limpar portas do carregamento, tá? Tirar toda a sujeira presa, tá? Sabe ali onde você conecta o conector de carga no seu telefone? Ali na entrada do conector de carga, tá? A gente não dá tanta importância, tá? De limpeza, mas acontece que ali pode entrar sujeira, pode entrar lã de coberta, tá? Pode entrar diversas coisas, resto de, acredite não, resto de comida, resto de biscoito. Então, ou seja, você tem que estar fazendo uma limpeza ali direitinho ali, tá? Pra que o carregador tenha contato ali com a platinha ali pra fazer o carregamento do telefone, tá bom? Após você fazer a limpeza toda que é necessária ali no conector de carga, conecte seu telefone e deixe mais ou menos uns 20 minutos ali até aparecer o logo de carregamento aí da sua bateria, tá? Após aparecer, você pode estar ligando seu telefone normal, tá bom? Bom, se caso isso não acontecesse, não aparecer o logo de carregamento, faz a troca do carregador, tá? Pode ser o seu cabo USB que está com problema ou a fonte, faz a troca do carregador, tá? Por completo aí, conecte na tomada também, tá? Se caso não aparecer, tente pela porta USB de um computador. Bom, se mesmo assim ainda seu telefone não dê sinal de vida, você vai apertar a tecla Power do seu telefone mais o volume menos e vai pressionar os dois ao mesmo tempo, tá? Isso acontece, isso vai fazer com que o telefone dê uma carga mais forte na bateria e religue normalmente. Então, faça esse procedimento aí, tá bom? Lembrando que tem que ter um pouquinho de carga, tá gente? É, se mesmo assim ainda não acontecer nada, tem que levar na assistência técnica aí pra verificar o que que tá acontecendo aí, tá? Se é placa, se é circuito, se é trilho, então tem que estar dando uma olhadinha aí direitinho, tá bom? Bom, essas foram as dicas, espero muito poder ajudar você e outras pessoas também que estejam com o mesmo problema. E a gente se vê aqui no próximo canal. Tchau, tchau!